A heroína brasileira, Maria Felipa, no ano de 1821, Dom João VI, quem governava o território brasileiro, antes de voltar para Portugal, na despedida disse ao seu filho, Pedro, se o Brasil separar de Portugal, antes seja para ti, que has de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Então, no ano seguinte, Dom Pedro, em 7 de setembro, montado em uma mula e não em um cavalo feito um príncipe, declama a independência do Brasil. Porém, essa não é o fim da história, como eu, e acredito que você, também aprendeu na escola. Muitos portugueses que aqui estavam explorando nossas riquezas não estavam de acordo, já que não queriam perder a mordomia de colonizadores. E é aí que começa a parte que eu acredito que merecemos conhecer sobre nós e nosso país. Ainda em 1822, os portugueses iniciaram em algumas regiões do país, como Maranhão, Pernambuco e o Recôncavo Baiano, ataques armados, dando início a uma guerra pela independência brasileira. Na Bahia, formam-se três facções que mantiveram a luta acesa. Elas são... Os partidários da manutenção do regime colonial, quase todos exclusivamente integrantes, eram portugueses. Os constitucionalistas do Brasil, os defensores de uma constituição para o Brasil enquanto Reino Unido, integrado por portugueses e brasileiros e os republicanos, adeptos à emancipação política, com a adoção de um regime republicano, à semelhança dos Estados Unidos, quase que exclusivamente por brasileiros. Bom, diante deste cenário, quero apresentar, para quem não conhece, a nossa heroína brasileira Maria Filipe de Oliveira. Ela é nascida na ilha de Itaparica, que além de ser atraente pelo seu porte físico, tinha habilidades de capoeirista e uma coragem invejável. Descendente de africanos sudanizes, vivia da comercialização de mariscos, figura entre os heróis de luta pela liberdade em nosso país. Segundo vários intelectuais e os integrantes da Casa Maria Filipe, que a consideram a matriarca da independência, o primeiro a estudar essa personagem foi o historiador Ubaldo Osório Pimentão. Foi ele que apurou, através de documentos públicos, que em 1823, as mulheres lideradas por Maria Filipe avistaram a esquadra de 42 embarcações portuguesas. Maria participava em defesa da independência. Primeiro, espiava a movimentação das caravelas e depois tomava uma jangada para Salvador, quando passava as informações para o comando do movimento de libertação. Cansada desse papel de vigia, resolveu entrar no combate. Ela sabia da frota de 42 embarcações. Então, Maria convidou mais 40 companheiras para a ação. E, de sua grande maioria, eram de etnias de matriz africana, algumas indígenas. Elas seduziram a maioria dos soldados e comandantes. Após levá-los para um lugar afastado, esperavam até que começassem a tirar as roupas. Quando, finalmente, os homens ficavam pelados, elas davam uma surra de cansanção. Planta que dá uma terrível sensação de ardor e queimadura na pele. Pior do que urtiga. Para, depois, incendiar todas as embarcações. Só que Maria Filipa foi além, continuou liderando um grupo armado e reivindicando direitos, mesmo após o fim da guerra. Na primeira cerimônia de hasteamento da bandeira nacional, após a derrota definitiva dos portugueses na fortaleza de São Lourenço, e, em ponta das baleias, Filipa e seu grupo invadiram a armação de pesca do Araújo Mendes, um português rico, e bateram em um vigia, mostrando que as lutas da população não haviam terminado. Maria Filipa continuou sua vida de marisqueira e capoeirista, admirada pelo povo. Faleceu no dia de 4 de janeiro, em 1873. É, essa foi uma breve passagem da vida dessa grande heroína, considerada uma matriarca importantíssima nas lutas para a emancipação do nosso povo. Há uma curiosidade. Para você que acredita que esse papo de heroína está só no imaginário da população baiana, quero te lembrar que no dia 26 de julho de 2018, foi declarada Heroína da Pátria Brasileira pela Lei Federal de nº 13.697, tendo o seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, situado em Brasília, no Distrito Federal. Eu sou Camila Novaes, educadora, e esse foi um conto de uma guerreira brasileira. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho